Amores adolescentes jovens, fica aqui porque eu prometo que vai ser rápido o vídeo, eu sei que vocês não têm muita paciência e eu vou falar hoje como vocês, adolescentes jovens, lidam com os pais de vocês. Fica comigo até o final, hein? E curte, e se inscreve, pelo amor de Deus, rapidinho. Meus amores, eu sei que eu tenho esse público amado, vocês jovens, adolescentes, eu me sinto muito honrada nesse lugar de vocês serem meus seguidores e hoje eu vou responder a uma questão que sempre me perguntam, como é que eu lido com a minha mãe, Gisele, como é que eu lido com o meu pai, mas essa situação, mas a minha mãe tá muito chata, tá me cobrando muito, como é que eu faço? Minha mãe me odeia, minha mãe só me critica, Gisele, eu não sei mais o que fazer. Quero sair de casa, acho que eu vou sair, eu vou fugir de casa, o que você acha? What? Você acredita que tem gente que me escreve isso? Pelo amor de Deus, Gisele, como é que eu vou, calma aí, vamos tentar entender rapidinho, vai ser rápido o vídeo. É o seguinte, eu entendo e vocês também entendem, porque vocês são hoje adolescentes e jovens que têm acesso a muitas informações, então vocês já sabem do processo hormonal, etc, blá, 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 blá. É o seguinte, pai e mãe nunca faz uma coisa pra agredir vocês ou pra machucar, pra ferir vocês e por mal. Se vocês tiverem esse entendimento, que assim, é simplesmente um lugar de sintonizar, você pode até inclusive prestar um serviço pra você se você encaminhar o vídeo lá que eu falei de como lidar com filhos adolescentes, você vai estar se ajudando, se você não viu esses vídeos. Já vai dar uma dica aí pra sua mãe e pro seu pai, entendeu? E você, por outro lado, tenta entender que a sua mãe viveu numa outra época mesmo, que ela teve outras experiências, que provavelmente ela teve uma infância ou uma adolescência diferente da sua. Muito provavelmente, se ela tá com muita raiva, se ela tá agressiva em alguns momentos, ela não tá sabendo lidar com isso porque ela teve experiências traumáticas ou difíceis e que pra ela, às vezes, é difícil lidar com algumas situações. Então, assim, a melhor coisa que eu acho que é importante vocês entenderem é que vai chegar esse momento na vida de vocês que vocês vão olhar pros pais, pra mãe e pro pai com um pouco mais de amorosidade, sabe assim? É aquele olhar de, puxa, minha mãe não teve essa vivência ou na época dela não tinha YouTube, ela não fez terapia, não teve acesso. E aí, eu vou entender, eu vou acolher, eu sei que ela nunca fala pro meu mal, por mais que às vezes ela fale de um jeito que eu não gosto, e eu vou acolher, sabe assim? Acolher num lugar de amor. Eu acho que esse entendimento de que nada é por mal, e nunca é, gente, na maioria das vezes, né? A gente não tá falando aqui daquele pai, daquela mãe que, enfim, não é esse. A gente tá falando do pai e da mãe que tá ali no seu pé tentando te educar. Geralmente, é por amor. Então, assim, ele grita, ele fala de um jeito horroroso, ele critica, ele acha que ele tá fazendo bem, amor. Ele acredita nisso. Por mais que você já saiba que não é bom, você tá entendendo? Não implica, sabe? Tenta fazer, sabe aquele famoso ouvido, ouve? Ouve um pouquinho. Ah, mas ela não aguenta, para, dá um crédito pra ela, entende? Tenta aproximar um pouquinho da sua mãe, fala com um pouco mais de sentimento, ao invés de também bater a porta, trancar a porta na cara dela, fala, não quero mais falar com você, não quero mais saber de você. Tenta explicar com um pouco mais de afeto a sua situação. Fala, mãe, queria que você respeitasse meu sentimento. Pai, presta atenção, preciso falar sobre a minha sensação, meu sentimento. Tá difícil isso? Começa a tentar dar nome pra isso, entende? E aí eu tenho certeza que você vai lidar com seus pais de uma outra forma. E aí se você, se você quer saber mais, quer que eu aprofunde mais nessa relação, você adolescente, tá? Ah, jovem, quer saber mais sobre o seu pai, sobre essa relação com a sua mãe, escreve aqui nos meus comentários. Se você quer, por um acaso, vir até o meu canal, contar uma experiência sua com a sua mãe. Enfim, eu quero que vocês participem, eu tô abrindo esse espaço pra que a gente consiga ter uma troca entre os filhos e as mães e os pais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Paciência aí, hein? Escuta amorosa com o papai e com a mãe. Vai dar tudo certo, confia, acredita.